Tem gente que precisa do café para despertar. Rapaz, se eu não tomar um café de manhã, não sai nem de casa. É mesmo? Juro pra você, senão parece que a bateria não carregou de ontem à noite. Bem quentinho, faz até a conversa fluir melhor. O café, além de ter várias propriedades, né, ele é muito agradável pra fazer uma reunião ou trocar a conversa com uma amiga. Um cafezinho aqui e outro ali fazem parte do dia a dia do brasileiro. Mas de gole em gole, a gente nem percebe o quanto está gastando. Não, não tinha percebido, não tinha notado. No mês de setembro, o quilo do café subiu em 16 capitais brasileiras. E a maior alta foi em Goiânia, de quase 16%. O preço da saca do grão teve alta de 116% em um ano. Por causa de problemas climáticos, houve queda na produção, mas também teve aumento das exportações. Estão aí as razões. No ano passado tivemos em torno de 50 milhões de sacas e esse ano vai girar em torno apenas de 30 milhões de sacas de café beneficiado. As refrações que antes pagavam no saco de café 450, 500 reais, agora estão tendo que pagar até 1.200 reais. Na feira, o quilo, que era vendido a 20 reais no começo do ano, saltou para 38 agora. E no supermercado, o preço também assusta. A gente deu uma reduzida, mas mesmo assim a gente não fica sem, mas dá sofrimento. Está difícil manter o hábito, não está? Está, está bastante. Nesta padaria, todo produto que leva café foi reajustado. Ele vem sentindo, gerando peso na matéria-prima que a gente usa, na fabricação de bolos, tortos. O pão também subiu, né? Então aquela dobradinha está comprometida, pão e café. Ah, com certeza, né? A gente já vem sentindo esses aumentos por parte do pão, farinha, agora o café. A Isadora não fazia noção do quanto gasta tomando três cafezinhos por dia. Eu fiz as contas e ela se assustou. Está muito caro, né? No final do mês, pesa na conta. É preciso fazer conta do cafezinho, sim. Até porque ele quase nunca vem sozinho. Nesses momentos, a gente sempre pede um acompanhamento. É um pão francês, um sanduíche, um croissant. E tudo isso também está aumentando, junto com todos os insumos alimentícios, né? E o café, por si só, está subindo muito o preço, né? Existe a perspectiva, inclusive, de que ele suba mais 30% esse ano e vai ser o maior aumento nos últimos 25 anos. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso.